oi pessoal tudo bem meu nome é vitor e eu sou autista tô fazendo mais vídeo pra vocês jurassic world o jogo eu prometi pra vocês que eu ia mostrar o tilas cosmilo aquele lá que que eu ganhei disso aqui ó esse aqui olha ele aqui ó cadê esse é o inundante cadê olha ele aqui ó tá vendo bem legal não é deixa o like se inscreva no canal vou mostrar pra vocês ele aqui vou para ele olha como ele é forte mas um pouquinho de vida mas tudo bem vale a pena conseguir um desses também vou o palo ele vai caçar pegou nossa esteve doer para o dodô agora vou para de novo ficou bem forte 608 tadinho do dodô também tem esse aqui ó eu ia mostrar para vocês esse aqui que tá level 30 eu ainda não tô no level 40 com esse aqui ele tem um híbrido sabia ó do dodô e de curos deixa eu ver cadê o outro eu também tenho esse aqui ó que é ah eu não tenho pensei que tinha mas tudo bem eu tenho os os aquáticos que são répteis ó só vou colocar um porque deve gastar muita comida vai que lindo vai que cor bonita não acha deixa o like se inscreva no canal pessoal se vocês não viram eu fiz isso um parabéns eu vou colocar um 沒有 isso aqui eu vou com você para vocês a bonita saura eu mostrei para vocês aquele vídeo anterior mas eu vou mostrar ela como ela era tá bom vou tirar a câmera aqui vou deixar bem aqui opa você sabia que a bonita saura recebeu esse nome por causa de um fóssil encontrado em Lagoa Bonita na Patagônia da Argentina vocês sabiam com cerca de nove metros de comprimento a bonita saura chega a ser apenas pequena em comparação ao seu primo saurópteros argentinosauros com uma mandíbula quadrada a bonita saura tem dentes em forma de lâminas que são ideias para cortar vegetação a bonita saura vivia nas matas na da América do Sul no final do período cretáceo da 65 milhões será que eu mostrei isso eu não sei mas eu vou mostrar o Tuan Gengossauro que é esse aqui apesar de ser parecido com o estegossauro as placas traseiras do Tuan Gengossauro era muito mais triangulares e pontudas descoberto em 1973 os fósseis do Tuan Gengossauro já revelaram que ele é um exemplar de estegossaurídeo mais antigo conhecido pela humanidade você sabia que o Tuan Gengossauro foi descoberto na província de Sichuan na China sabia seu nome Tuan Gengossauro é uma combinação de chinês e greco que significa lagarto do Tuan Gengossauro que legal não é ó eu vou mostrar para vocês o meu híbrido que eu tenho ó bonito não é qual é a causa dele como é é do Tuan Gengossauro ele é a misturação do Tuan Gengossauro com o Nundasucos eu tenho o Nundasucos mas ele está level 30 e o Tuan Gengossauro está level 40 vamos na batalha vamos ver qual que eu escolho hein acho melhor escolher esse aqui para vai ser um pouquinho complicado mas tudo bem vou colocar este espera vou colocar este aqui depois este desculpa por causa do barulho é porque o Italo está gritando então tudo bem ele não é meu irmão mas ele é meu primo nossa vai ser forte Megaloceros leva 40 com 37 o L Atacar Um, dois, três Sabia Ele vai ter que atacar com dois pra me matar Se ele não me matar, ele já morreu Nossa Tadinho no Atilas Eu vou acumular tudo agora Eu vou matar ele com tudo Arxatéreo Arxatéreo Toma Agora ele tem cinco Ele pode atacar com cinco pra me matar Acho que ele não vai fazer isso Nossa, ele fez Meu Deus, quatro e meio doentes Um, dois, três Um, dois, três Agora eu vou acumular dois músicos que tem Atacar aqui Um, três e um Toma Deixa eu ver Deixa eu ver se inscrever no canal Mais que lindo Alvin Que Yon Um, legal Eu tenho um dele Mas ele tá level 10 Levo quente Eu tenho um dele Matei Ainda estou tentando conseguir dinossauros, mas é muito difícil conseguir nesse lugar E que todo mundo consegue, não, todo mundo consegue não, mas só o Yoshiki Gamer consegue Conhece o Yoshiki Gamer? Ele faz isso e ele conseguiu dois dinossauros lendários E também conseguiu três dinossauros lendários Eu vi no canal dele, foi muito legal É, foi muito legal mesmo, pessoal Deixa o like e se inscreve no canal, vou mostrar pra vocês o Omega Olha o Omega como ele é Bem sinistro, não é? Ele é ancião Sabiam? Por isso que ele vive aí numa cerca tão grande que nem tem dinossauros aí O Ingen nega qualquer participação na criação deste T-Rex Mas ele sempre expressou interesse em estudar seus hábitos de batalha Nossa, que legal Essa criatura é altamente agressiva e prefere viver na solidão, tá vendo? Vou abrir o pacotinho É, foi muito bom Olha que legal Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal Eu vou mostrar o Argentinosauro agora O Argentinosauro é um dos maiores dinossauros conhecidos a pisar na Terra Você sabia que quando o Argentinosauro foi descoberto O fóssil de sua perna foi confundido com um grande pedaço de madeira petrificado Gigante, quando adulto, o Argentinosauro nasce bem pequeno Ele aumenta 25 vezes seu tamanho original até chegar à fase adulta Que legal Por causa de seu tamanho gigantesco, o Argentinosauro consegue correr apenas 8 km Mais lento que uma tartaruga marinha Olha aqui o chifre dele Ele não tem, ó Ó, que mudança Que legal, não é? Quer verem a cauda? Olha como está cheio de espinhos Olha aqui O negócio dele aqui Que ababatando, que parece o espinossauro Eu vou finalizar o vídeo, tá bom, pessoal? Eu mostrei pra vocês o meu Meu Dilaz Dilaz Dilacosmico É muito difícil falar esse nome Ele parece um esmilodonte Vocês perceberam, não é? Eles parecem um esmilodonte com misturação do 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 Qual era o nome? Tigre tatasmânia É, ele foi considerado extinto Esse tilacosmico Parece com tigre tatasmânia Com misturação de esmilodonte, né? Muito legal, não é? Tchau, tá bom, pessoal? Tchau, tá bom, pessoal? Tchau, tá bom Tchau, tá bom Tchau, tá bom